Luto. Ocorrem animais? Os animaizinhos de estimação estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Algumas pessoas até preferem criar famílias tendo apenas companheiros caninos e felinos. E hoje em dia, é de senso comum que cachorros ficam felizes, tristes, sentem ciúmes e diversos outros tipos de emoções. Então surgiu uma questão. Será que animais não humanos sentem sentimentos mais complexos como a compreensão do que a morte? Animais ficam deprimidos? Podem experienciar o luto? A capacidade dos animais não humanos de ficarem estressados e expressarem sintomas semelhantes ao da depressão tem sido amplamente explorada, entre outras coisas, na pesquisa de antidepressivos para humanos. Mas o que é luto? Como diferenciar o luto das outras emoções? Atualmente, para que isso ocorra, é necessário que dois animais passam tempo juntos, exerçam relações que não estejam orientadas para a sobrevivência. Como ações que vão além de busca por alimento ou acasalamento, e quando um deles morre, o sobrevivente sofre alterações em sua rotina comportamental. Porém, esta definição não é perfeita, pois não há como quantificar as mudanças comportamentais. E, o luto vivenciado muda entre diferentes espécies, e até entre cada indivíduo. Além disso, está relacionado ao conforto e ao vínculo entre os animais. Portanto, não pode ser pensado da mesma forma e dimensão do que o luto sentido pelos humanos. Assim, para facilitar as pesquisas sobre o estado de luto, alguns etólogos o admitem como um sistema de apego e perda. Para ilustrar esta discussão, vejamos a seguir sobre o canto de pássaros, incluindo as vias neurais e a forma como os hormônios modelam este comportamento. Quando um pássaro canta, seu objetivo não se trata de algo artístico, mas sim um meio de comunicação. Um dos tipos de cantos existentes são aqueles determinados geneticamente, que são inatos. Estes apresentam sinais simples e estereotipados, permitindo a especificidade na comunicação daqueles de mesma espécie. E é desenvolvido normalmente, mesmo na ausência de modelos sonoros, quando o animal é criado de maneira isolada. Porém, em diversas aves, apenas a utilização deste canto não é suficiente para torná-lo funcional para que ocorra conhecimento interespecífico. E, consequentemente, capaz de garantir a defesa de territórios e atrair fêmeas. Assim, faz-se necessário que, quando o filhote, em sua fase receptiva, escute o canto de outros machos da mesma espécie, estabelecendo uma memória auditiva do canto, de forma a emitir sons reconhecíveis por seus congêneres. Endocrinamente, o aumento dos níveis de testosterona associados ao aumento da ativação dos núcleos do sistema do canto, além de regular a sazonalidade do início do casalamento, aumentam a frequência do canto e conferem maior agressividade e interesse sexual. Além disso, nós jovens contribuem para o processo de aprendizado vocal, indicando que este sistema é sensitivo a esteroides, com a maioria dos núcleos expressos para receptores andrógenos e estrógenos, salvo que essa expressão hormonal não ocorre em fêmeas que não canto. Em 2013, Howard mostrou em seu estudo que a ação pela testosterona no núcleo pré-óptico medial dos pássaros canolos é um local crítico para a ativação da motivação sexual e do canto. Em consequência, a presença da testosterona nesse núcleo aumenta os volumes do sistema de controle do canto, em conjunto com o aumento da atividade, ou seja, apresenta evidências adicionais da plasticidade neuronal pela presença do hormônio nessas estruturas. Portanto, sugere-se que a testosterona é importante em vários níveis para a regulação dos componentes do comportamento sócio-sexuais complexos e ainda atua na coordenação dos aspectos motivacionais, cognitivos e atencionais do comportamento sexual. Sistema límbico O apego a grupos sociais para muitas espécies, incluindo os humanos, se traduz em sobrevivência e até certo ponto determina a qualidade de vida. O cuidador atua efetivamente como um regulador externo da modulação biocomportamental do bebê, desempenhando um papel crítico para o amadurecimento dos circuitos límbicos, de processamento da emoção e o desenvolvimento da autorregulação afetiva e neuroendocrinológica. O termo sistema límbico é utilizado para designar as regiões do córtex e subcórtex, que integram as respostas emocionais com as funções vegetativas, incluindo a regulação endócrina. Em humanos, o sistema nervoso central é um dos principais alvos dos esteroides sexuais, os quais atuam modulando a síntese, liberação e metabolismo de muitos neurotransmissores, além de influenciar a excitabilidade elétrica, a função sináptica e as características morfológicas dos neurônios. Na literatura, os estrogênios são apontados como responsáveis pela ativação ou inibição de enzimas que atuam sobre a síntese de neurotransmissores, entre eles a cetiocolina, catecolaminas e serotonina. A mal, enzima que atua no metabolismo das catecolaminas, é inibida pelos estrogênios, por exemplo, elevando a síntese das catecolaminas. Pesquisas com animais oforectomizados identificaram alterações induzidas por estrogênios na regulação da transmissão, ligação e metabolismo da serotonina, em áreas do cérebro implicadas na regulação da feto e cognição. Em estudos realizados utilizando-se androgênios marcados em primatas, foram localizados receptores androgênicos no hipotálamo, amígdala, septo e hipocampo. Há áreas tipicamente relacionadas a reações emocionais do comportamento, aprendizado e regulação endócrina. E o que tudo isso significa? Os fatos mostrados indicam que os hormônios estradiol e testosterona estão envolvidos nas vias neurais relacionadas ao sentimento, como a via límbica, que é responsável pelo apego. Estes hormônios também são fundamentais para a regulação do canto de pássaros, que é um comportamento sócio-sexual. Assim, é possível relacionar o luto com uma desregulação hormonal mediante a perda, que gera alterações na sua vocalização. Mas, apesar destas evidências, vale lembrar que o luto é um tema controverso, que conta com inúmeras divergências científicas sobre sua própria definição. Então, apesar de os correlatos apresentados evidenciarem o luto em pássaros, novos experimentos seriam necessários para uma resposta conclusiva. Em um possível experimento, poderia ser feito o registro vocal e hormonal em três grupos de pássaros, um grupo controle, outro na presença do cadáver do parceiro, e um grupo na ausência do parceiro por um tempo prolongado. Posteriormente, poderia ser analisada diferenças entre entre específicas, utilizando outras espécies. Posteriormente, pode ser analisada diferenças entre pássaros e pássaros e pássaros e pássaros. Posteriormente, pode ser analisada diferenças entre pássaros e pássaros e pássaros e pássaros e pássaros e pássaros e pássaros.